Ainda durante o programa, a presidenta afirmou que o governo vai apoiar a produção de 250 mil famílias de agricultores familiares até 2014. Eu autorizei a contratação de centenas de técnicos rurais para auxiliar os agricultores familiares no plantio. Esses profissionais vão dar orientações sobre as melhores técnicas de plantação e quais os equipamentos mais adequados. Além de orientação técnica, essas famílias vão receber sementes de qualidade produzidas pela Embrapa e R$ 2.400 para investir na terra e melhorar a sua produção.